Exposição Internacional de Inverno na Califórnia. Observe, realmente tratava-se de algo magnífico. Grandes construções, grandes estruturas, que foram simplesmente demolidas após o evento. O que sugere que talvez, segundo alguns pesquisadores, pelo menos, estas construções já estivessem lá. Se não todas, pelo menos uma parte delas. E que tenham sido destruídas durante um processo de destruição de uma antiga ordem mundial para a criação de uma nova. Teria sido a Grande Tartária a antiga ordem mundial? Certamente que se existe alguém tentando esconder a história, os mapas antigos devem ser uma grande pedra no sapato. Que tal esse aqui, do grande navegador Fernão de Magalhães, que representou uma região chamada Gigantum Regio? Segundo seus diários, uma terra de gigantes, na Patagônia, no sul da Argentina. Coisas estranhas também vão acontecer na América do Norte. Por exemplo, a Califórnia, representada como uma ilha, e não como parte do continente, como é hoje, em diversos mapas dos séculos XVI, XVII e XVIII. E de fato, essa não é a única coisa estranha. Estruturas incríveis, como o Spring Palace, o Palácio da Primavera do Texas, que até parece, e lembra muito, o Kremlin da Rússia, situado em Moscou, que diga-se de passagem, pode também ter sido a capital da Grande Tartária, já existiam nos territórios que hoje chamamos de Estados Unidos e Canadá. E era uma arquitetura totalmente diferente. Essas imagens que estamos vendo do Spring Palace do Texas, são apenas um exemplo do que mais foi incendiado ou demolido. Isso mesmo, literalmente destruído. Mas hoje ainda é possível encontrar algumas fotos destas construções com cúpulas em forma de domo, semelhante às igrejas ortodoxas do Oriente, só que na América do Norte. E os livros de história não mencionam nada a respeito disso. Teoricamente, essa era uma terra de índios, peles vermelhas. E nunca foi outra coisa antes disso. É importante citar que a enciclopédia britânica de 1771, primeira edição, volume 3, descrevia a Tartária como um grande país, o maior país do mundo, de fato, que dominava nessa época grande parte da Ásia. Curiosamente, depois dessa edição da enciclopédia britânica, a mesma parou de citar a Tartária como sendo um país. Esse antigo mapa de 1620 de Jodokus Rondius mostra a região da Tartária com diversas cidades, como Sumongu, Demagoga, aqui, próxima da divisa com a América do Norte, no antigo Estreito de Anian, como era chamado. Hoje fala-se do Estreito de Bering, mas na época era chamado Estreito de Anian. Tartária, um império composto por vários reinos que pode ter sido apagado da história. Uso de energia elétrica no passado, os mongóis de Gengis Khan, na América do Norte, e ainda edifícios típicos da Ásia e do Oriente Médio, bizantinos ortodoxos, nos Estados Unidos e no Canadá. Bom, se você sabe que esse é um assunto muito interessante, já deixa teu like no vídeo, aproveita para se inscrever no canal, se não estiver inscrito ainda, e já ativa o sino, que assim você recebe todas as notificações de vídeos, aqui no Além da Nuvem. Vamos para o vídeo. A Grande Tartária, aqui, no Além da Nuvem. E voltando ao tema central do nosso estudo, a respeito da Grande Tartária, uma pergunta que fica é, por que sempre existem estas cúpulas no alto dos edifícios? Será que existe de fato, como afirmam alguns pesquisadores, uma tecnologia que pode ser colocada nesses locais para se produzir energia elétrica? Alguns pesquisadores afirmam que, de fato, essas grandes cúpulas serviam para se produzir energia elétrica do ar ou da atmosfera, e que, nessa civilização do passado, existia, sim, energia elétrica? É preciso entender que a Grande Tartária, como império, não era, necessariamente, um império composto por reinos similares, todos parecidos, mas sim que, aparentemente, havia um domínio, um grande domínio que abarcava muitos reinos com diferentes culturas, tal como quando os mongóis no passado fizeram aquele que foi o segundo maior império da história da humanidade e o maior império contigo da história da humanidade, ou seja, o maior império de terras contínuas, e sabemos que, a partir da Mongólia, Gengis Khan e seus sucessores conseguiram conquistar praticamente toda a Ásia e parte da Europa, o leste europeu até a Europa Central, e haviam nesses territórios diferentes tipos de povos com diferentes tipos de culturas, alguns dos quais possuíam esse tipo de arquitetura que estamos vendo nas imagens que seguem o estilo ortodoxo bizantino e outras não, outras seguiam o padrão dos próprios mongóis, ou seja, eram tribos nômades que se deslocavam e é possível que ambas essas culturas tenham influenciado na formação dos povos indígenas da América do Norte, algumas construções ortodoxas bizantinas de fato fizeram muito sucesso e foram construídas na América do Norte, A questão é se elas foram construídas antes da chegada dos colonizadores ingleses ou depois e há fortes indícios para se suspeitar de que muitas delas de fato já estavam lá e também que o estilo de habitação o estilo de tendas dos indígenas norte-americanos de fato poderia ser uma herança que restou do império mongol que vale lembrar dominou a maior parte da grande tartária por quase 200 anos e algumas regiões dominou por muito mais tempo do que isso após a dissolução do grande império mongol e nesse período podem ter alcançado territórios da América do Norte e se os mongóis conseguiram de fato chegar até terras do Canadá dos Estados Unidos e até mesmo do México é possível que outros povos que faziam parte da grande tartária e que tinham uma influência arquitetônica mais ortodoxa mais bizantina também tenham alcançado a América do Norte e é nesse momento que você pode pensar que eu estou viajando na maionese ou tirando informações da minha cabeça só que não na verdade agora vou começar a apresentar algumas informações que corroboram exatamente estas possibilidades e não esqueça de assistir até o final porque nós vamos ver também como funciona essa suposta tecnologia que permite retirar ou captar energia elétrica do ar e que pode ter sido utilizada na antiga tartária é interessante que aqui nós estamos vendo Detroit que se encontra neste local aqui no mapa dos Estados Unidos portanto no nordeste dos Estados Unidos e embora estivéssemos entre 1890 e 1900 é possível ver bondes elétricos postes de luz e uma riquíssima arquitetura esta ilustração feita por um jornal foi feita em 1882 na celebração do dia do trabalho o Labor Day detalhe fios de luz que passavam por toda a cidade e antenas como essa aqui sobre os prédios a ilha de Manhattan foi negociada com índios pela história oficial em 1626 dos índios Lenap que estamos vendo aqui vale notar que Nova York era chamada de Nova Amsterdã e era propriedade dos holandeses até ser tomada pelos ingleses aqui uma pintura de Manhattan em 1873 aqui nós vemos duas índias da tribo Lenap que habitava Nova York e você pode perceber que apesar de ser uma foto de 1915 as índias dessa tribo ou os índios usavam vestimentas típicas dos índios que eram vestimentas que lembram muito o estilo oriental da Ásia realmente compare por exemplo com essa mulher utilizando trajes típicos da Mongólia aqui uma outra foto de trajes típicos da Mongólia a primeira lâmpada elétrica do mundo segundo consta nos anais da história foi criada por Thomas Edison em 1879 há pouco mais de 120 anos foi inaugurada a primeira linha elétrica de Bondes em São Paulo portanto em 1900 na época Rio de Janeiro Salvador e Manaus já possuíam a primeira delas foi criada no Rio de Janeiro em 1892 este é Pickwick Hotel é um hotel localizado em El Paso nos Estados Unidos não existe informação da data de construção deste hotel está escrito aqui No Date a foto foi tirada por David Suarez entre 1889 e 1890 a cidade de El Paso está localizada no estado do Texas bem próximo à fronteira com o México vale notar que boa parte do oeste americano incluindo o Texas e a Califórnia foram adquiridos pelos Estados Unidos a partir de 1848 então eram territórios que já existiam que pertenciam ao México não é à toa que nós temos o estado do Novo México logo acima do lado do Texas seguido pelo Arizona e então a Califórnia detalhe é que nós podemos ver uma vasta linha de construções para eletricidade postes e essas estruturas aqui que são até parecidas com as linhas de telégrafo e também as estruturas para bondes que parecem estar ligadas à rede elétrica né e aqui nós estamos falando de 1889 tá pessoal este outro edifício aqui segundo a legenda foi ocupado pela Fort Worth Grocery Company uma empresa em 1889 também consta como no date ou seja sem data de construção esta ponte esta ponte de ferro por exemplo ela também está no Texas e ela foi derrubada em 1913 para outra construção ser levantada em seu lugar esta bela casa também olha que interessante essa construção fotografada em 1890 também localizada no Texas e ela foi vendida para Samuel Burke Burnett que a demoliu para construir outra casa no lugar a pergunta é por que naquela época num local tão remoto como era o Texas alguém demoliria uma casa dessas desse porte que já possuía o que pareciam ser antenas ou algo do tipo em cada uma dessas cúpulas né simplesmente por demolir este outro castelo a mesma coisa né estamos falando de velho oeste tá pessoal Texas 1894 fios de luz para todo local para todo lado fios de luz postes e as cúpulas estamos falando aqui de uma casa feita de tijolos de blocos né nós sabemos que nos Estados Unidos existe o hábito de se construir casas de madeira deitada estamos falando aqui de uma construção de altíssima qualidade como podemos ver e veja que naquela época já existia o estilo padrão americano de casas de madeira como essa daqui e foi construída em 1894 segundo consta aqui outra casa fotografada entre 1897 e 1898 uma mansão chamada de Hyde Jennings House que dizia estar em construção mas o que parece ser de fato uma reforma apesar da qualidade antiga né dessa foto nós podemos ver o que parecem ser antenas na parte superior essa foto mais afastada nos permite ver um pouco melhor todos os aparatos elétricos sobre a casa a data de sua construção não aparece apenas a data da foto consta também como no date então lembre-se que o estado do Texas foi incorporado em 1848 e essas fotos tiradas pouco mais de 50 anos depois mostram um estado bastante desenvolvido que tal essa loja da mesma região fotografada em 1905 não apenas ela tinha diversas lâmpadas no teto como também ventiladores parece muito diferente das lojas de hoje em dia não é mesmo Texas 1901 então quer dizer que o Texas nós já tínhamos esse tipo de cidade com esse tipo de construções uma grande variedade de linhas elétricas passando como podemos ver aqui diversos postes enfim você tira sua conclusão perceba as construções essa foto aqui é uma foto do Texas de 1850 agora observe essa torre com uma bobina Tesla e aqui também as bobinas em construção aqui é uma localização de uma suposta bobina Tesla secreta bobina Nikola Tesla top secret segundo o mapa para a multiplicação de Tesla o formato que estamos vendo aqui que estaria dentro de uma cúpula no caso facilita a propagação de energia captação e propagação vamos observar aqui Paris 1900 olha as construções e Paris mesmo ângulo 2017 por que patrimônios históricos como esses foram destruídos e derrubados patente do motor eletromagnético de Tesla 1889 patente de Nikola Tesla de 1914 aparato para transmissão de energia elétrica essa imagem aqui é bastante interessante porque ela mostra uma bobina Tesla que o autor diz estar nas proporções corretas e que ela é capaz de acender as lâmpadas ao seu redor sem aqueles raios que a gente costuma ver nas bobinas Tesla sendo emitidos tudo uma questão de alinhamento e de frequência um modelo de lâmpada incandescente de Tesla patenteado em 1894 este artigo intitulado o verdadeiro wireless de Nikola Tesla fala também sobre isso energia sem fio aqui uma bobina Tesla em funcionamento o sistema de corrente alternada muitas criações de Nikola Tesla foram destruídas em um incêndio em seu laboratório em 1895 só a título de curiosidade nós vemos aqui uma das primeiras câmeras fotográficas do mundo e essa foi uma das primeiras fotos tiradas e captadas em filme essa senhora que estamos vendo na foto foi capturada em filme por volta de 1840 ela nasceu em 1746 sim essa senhora Hannah Stiley nasceu em 1746 então você está vendo uma foto de uma pessoa que nasceu em 1746 e aqui como pode funcionar essa tecnologia presente nos templos orientais tanto em igrejas ortodoxas quanto em vimanas na Índia você vê essa espécie de bobina na parte de cima e há quem defenda que seja no caso uma forma de se produzir energia elétrica e isso não é um absurdo tá pessoal por exemplo no antigo Egito existem referências à lâmpada de Dendera que muitos dizem se tratar de fato de uma evidência de que haveria energia elétrica no antigo Egito aqui vemos uma possível representação da lâmpada de Dendera em 2010 o site Inovação Tecnológica por exemplo falou a respeito do cientista brasileiro que descobriu como coletar energia elétrica do ar energia do ar e converter no caso em energia elétrica no caso Fernando Gallenbeck da Unicamp observe o que estamos lendo aqui painéis para capturar a energia hidroelétrica poderão ser colocados no topo dos prédios para drenar a energia do ar e impedir o acúmulo das cargas elétricas que são liberadas na forma de raios será que era essa tecnologia que aqueles prédios antigos dispunham aqui um modelo de uma torre Tesla distribuindo energia elétrica por meio de uma torre como essa para as casas e aqui uma comparação de templos orientais e o seu topo com componentes utilizados hoje na geração de energia elétrica vamos observar aqui um modelo de como pode ser esse funcionamento tecnologia atmosférica de 1880 bom exatamente esse seria um bom motivo de por que teriam escondido esse antigo império também Texas estação de bombeiros com bombeiros fotografados do Texas que ainda era um estado muito novo muito jovem que já dispunha de uma construção monumental como essa conforme podemos ver pelo tamanho das pedras utilizadas 1904 outra construção do Texas observe o tamanho das pedras utilizadas na parte de trás aqui estamos vendo São Paulo em 1920 Chicago em 1930 já era uma metrópole já tinha áreas de metrópoles conforme vemos aqui cidade de Chicago mas é interessante como em 1909 já haviam fios de energia elétrica em vários locais e grandes prédios conforme podemos ver e em 1900 também aqui estamos em 1900 Chicago já parecia uma grande cidade é interessante tá pessoal que a primeira empresa de energia elétrica no caso ligou pela primeira vez lâmpadas em uma via pública em 1882 foi a empresa do caso do Thomas Edison e nós conhecemos a história de que no caso Thomas Edison utilizando da corrente contínua conseguia cobrar pela energia elétrica enquanto que o modelo de Tesla o modelo proposto por Nikola Tesla que defendia uma energia livre sendo transmitida via wireless sem fio por antenas enfim acabou sendo enfim abafado jogado para debaixo do tapete e há bonita discussão sobre isso se de fato é possível fazer esse tipo de transmissão de energia elétrica ou não de forma segura mas até quando se fala em Thomas Edison e Nikola Tesla geralmente é disso que se fala e hoje nós vamos falar de um dos maiores mistérios da história norte-americana o grande incêndio de Chicago de 1871 este evento que aconteceu no meio oeste dos Estados Unidos pode ser uma das maiores evidências de cidades resetadas há quase 150 anos atrás porque nós estamos falando de grandes resets cidades povos e tecnologias resetadas do passado e a maioria das pessoas não sabe mas em 1871 na verdade no mesmo dia e no mesmo horário que aconteceu o incêndio de Chicago várias outras cidades em outros estados também pegaram fogo e essa é simplesmente uma das histórias mais mal contadas da historiografia norte-americana se você gosta desse tipo de assunto já sabe deixa teu like no vídeo se inscreve no canal Além da Nuvem e ativa o sino para receber todas as notificações primeiro vamos conhecer o que aconteceu naquele fatídico 8 de outubro de 1871 e por que essa história história é tão estranha e depois nós vamos ver o que aconteceu em Chicago depois daquela data o incêndio de Chicago aqui no Além da Nuvem esta é Chicago em 1893 não você não está olhando para uma polis grega ou para uma cidade romana é Chicago 22 anos depois do maior incêndio que devastou a cidade Chicago realizaria a Feira Mundial de 1893 celebrando os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo a América e fez isso em grande estilo construindo uma verdadeira cidade neoclássica e isso em pouco mais de dois anos observe o tamanho da área de exposição da cidade branca onde ocorreu o evento que teve direito a exposição de Nikola Tesla participação de mais de 46 países sendo a primeira a ter pavilhões nacionais por nação aliás esse prédio é onde o Brasil fez a sua exposição o creme de leite a máquina de lavar roupas a roda gigante e o chiclete de frutas foram lançados mundialmente na Feira de Chicago o evento foi um sucesso na data de lançamento quebrou o recorde mundial de maior público a céu aberto com mais de 750 mil pessoas ao todo 27 milhões de pessoas de todo o mundo visitaram a Feira de Chicago nos seis meses em que ela ficou aberta Chicago havia se tornado a segunda maior cidade dos Estados Unidos atrás somente de New York e tinha quase 1 milhão e 100 mil habitantes uma realidade diferente da Chicago de 1871 aquela do incêndio vamos conhecer a história do grande incêndio de Chicago de 22 anos antes da exposição mundial que encantou o mundo o incêndio que destruiu grande parte de Chicago começou às nove da noite de 8 de outubro de 1871 e acabou apenas dois dias depois sua causa ainda é chamada de vaca que supostamente derrubou uma lamparina de querosene em uma fazenda com seu casco a história do infeliz animal foi publicada no Chicago Tribune mas mais tarde o autor da publicação admitiu que seu artigo era uma ficção Chicago era quente naquela época sem surpresa a fazenda de madeira da família O'Leary cheia de grandes estoques de feno explodiu em chamas como uma caixa de fósforos a fazenda dos vizinhos próximos também pegou fogo os bombeiros que chegaram apenas deram de ombros nem mesmo tentando apagar os prédios em chamas junto com uma multidão de curiosos eles assistiram ao incêndio infelizmente não ocorreu aos bombeiros inundar os telhados das casas vizinhas com água no fim das contas esse foi um erro imperdoável um vento inesperadamente crescente carregou facilmente as faíscas pela estrada e agora o prédio vizinho também estava pegando fogo os bombeiros tentaram então cortar as chamas e defender as casas vizinhas mas elas foram pegando fogo uma a uma feixes de faíscas subiram para o céu espalhando as chamas ao redor como a região era muito densa e consistia principalmente em prédios de madeira o incêndio assumiu um caráter incontrolável em uma pista larga ele se dirigiu ao centro da cidade devorando tudo em seu caminho metal e pedra derretida no centro da cidade o incêndio não poupou bancos nem hotéis nem mansões de ricos a ópera também foi incendiada o orgulho dos habitantes da cidade os espectadores tiveram que sair já durante o incêndio muitos morreram não no incêndio mas esmagados pela multidão que fugia das chamas parecia que havia vários edifícios no centro da cidade que deveriam suportar incêndios como aquele mas esses também não resistiram por exemplo o prédio do First National Bank que foi construído apenas de pedra ferro e vidro mas também foi totalmente consumido pelas chamas com o calor intenso o mármore começou a derreter e o metal pingou dois jornalistas do jornal Chicago Tribune que foram testemunhas diretas do incêndio escreveram o seguinte a respeito abre aspas as chamas envolveram o prédio de um lado e depois de alguns minutos elas apareciam do lado oposto um redemoinho de fogo começou dentro do edifício o fogo se estendeu irresistivelmente para cima correntes de vórtice poderosas facilmente agarraram os anteparos paredes atingiram os telhados e foram lançadas em edifícios vizinhos e toda a situação se repercutiu a propagação do fogo foi facilitada pela queima de cinzas subindo para o céu noturno que foi soprada para o lado e caiu nos telhados de outros edifícios os moradores que fugiam do incêndio reunidos nas margens do lago apresentavam uma visão terrível e ao mesmo tempo majestosa chamas vermelhas laranja azuis e verdes cambaleando sobre a cidade em alguns lugares se ouviram explosões e feixes de faíscas voavam para o céu o relincho selvagem dos cavalos que eles não tiveram tempo de soltar também podiam ser ouvidos fecha aspas após o incêndio descobriu-se que o mesmo havia se espalhado por uma faixa de um quilômetro de largura e seis quilômetros de extensão pela cidade 17.500 prédios foram destruídos 90 mil cidadãos dos 300 mil habitantes de Chicago ficaram desabrigados de acordo com várias estimativas até 300 pessoas morreram o dano total foi de cerca de 220 milhões de dólares que na taxa de câmbio atual é de cerca de 3 a 4 bilhões de dólares embora bombeiros e voluntários tenham combatido o incêndio com dedicação em muitas partes da cidade acredita-se que o fim do desastre veio depois da chuva que começou na noite da segunda-feira se Chicago estivesse pegando fogo naquela noite infeliz de 8 de outubro tudo poderia ser explicado pela estranheza de uma vaca derrubando uma lamparina o tempo seco o vento e a presença de um grande número de prédios de madeira no entanto como jovem cientista americano Chamberlain descobriu em seu tempo o incêndio na cidade começou não apenas na fazenda O'Leary mas também em vários outros lugares aqui está o que o líder da marca Chicago Medell afirmou quando recebemos a primeira mensagem de que uma das casas estava pegando fogo quase imediatamente veio a notícia de um incêndio que começou na igreja São Paulo localizada a 3 quilômetros do local do primeiro incêndio além disso sinais alarmantes começaram a vir de diferentes partes da cidade de modo que não sabíamos para onde nos jogar é absolutamente inconcebível que todos esses numerosos incêndios tenham começado a partir de um estábulo de uma vaca nenhum fogo voador poderia ser tão rápido além disso foi um dia calmo e os incêndios começaram não apenas em Chicago mas em vários assentamentos na área do lago Michigan e não apenas neles florestas e pradarias pegaram fogo nos estados de Michigan Wisconsin Nebraska Kansas Indiana e outros você ouviu bem 17 mil e 500 prédios destruídos e 90 mil desabrigados estamos falando de uma cidade que tinha nessa altura apenas 38 anos essa é uma imagem de Chicago de 1832 um ano antes da fundação de Chicago mas é somente uma representação que foi divulgada apenas na grande feira de 1893 é portanto uma representação fictícia e simbólica uma imagem que queriam passar de como era Chicago em sua fundação mas será que isso é verdade? e o que é pior prédios começaram a pegar fogo ao mesmo tempo em locais tão distantes quanto a igreja do centro da cidade da fazenda do Zoliri a 3 quilômetros de distância calma que fica pior vamos ver aqui o que diz esse site sobre grandes incêndios que ocorreram nos Estados Unidos embora muitas pessoas tenham ouvido falar do grande incêndio de Chicago de 1871 poucas pessoas estão conscientes de que um segundo incêndio estava ocorrendo ao mesmo tempo a poucas centenas de milhas de distância no norte do estado de Wisconsin e que este incêndio seria responsável por mais mortes do que qualquer outro na história dos Estados Unidos logo é evidente que não foi um incêndio que começou com uma vaca algum outro fator provocou esses incêndios em diversas cidades ao mesmo tempo que ocorreram inclusive em vários estados diferentes ao mesmo tempo é simplesmente impossível ver aleatoriedade nesta simultaneidade o que aconteceu então uma conspiração de maníacos incendiários mas não havia internet eles não podiam se encontrar e montar uma equipe acontece que a causa dos incêndios pode ter sido muito diferente disso e uma vez que a história oficial a da vaca beirava uma piada o político e cientista amador Ignatius Donnelli propôs uma teoria diferente uma segunda opção digamos assim ele então entrou nos arquivos e descobriu uma série de detalhes um tanto misteriosos nos documentos de uma das cidades afetadas perto de Chicago ele encontrou uma mensagem que dizia abre aspas como Sodoma e Gomorra choveu fogo como a obscenidade voando para fora do fogo pedras de fogo caíram sobre as pessoas a pé em cavalos e em carroças tentando escapar do caos fecha aspas era completamente inexplicável que já fora da cidade onde não houve nenhum incêndio tenham sido encontrados centenas de cadáveres as roupas não estavam danificadas e não foram observados vestígios de queimaduras não apenas pessoas mas também os animais todos esses fatos levaram o cientista a acreditar que a causa da tragédia de Chicago foi um golpe vindo do espaço Ignatius Donnelli encontrou o trabalho de um astrônomo que lhe ajudou a formular essa hipótese resumindo informações sobre todos os cometas e quedas de meteoritos observados no século XIX e sentou-se para estudá-lo depois de algum tempo sua atenção foi atraída por um cometa descoberto em 1826 pelo cientista austríaco William von Biela seu período de circulação foi de 6 anos e 9 meses o cometa apareceu no céu em 1839 1846 1852 1859 mas em 1866 não apareceu aqui o cometa Biela em fevereiro de 1846 logo após o desmembramento do núcleo em duas partes é interessante notar que em 1846 o cometa de Biela apareceu com uma cauda rachada que parecia uma enorme ferradura em 1852 já aparecia dividido em duas partes em 1859 a cauda de uma das partes aumentava e adquiria a forma de um raio o que indicava o início da decadência nem é preciso dizer que a desintegração mudou um pouco a trajetória desse corpo celeste em novembro de 1872 em muitos países europeus uma chuva estelar abundante foi observada meteoros voaram de uma parte do céu onde os astrônomos esperavam o aparecimento de um errante celestial partes deste cometa poderiam ter entrado em contato com a Terra um ano antes astrônomos contatados pelo pesquisador relataram que tal bombardeio poderia ter ocorrido em outubro de 1871 na América do Norte depois disso o cientista finalmente passou a acreditar que os incêndios em Chicago e nos subúrbios foram causados pela chuva de meteoritos quentes cuja mãe foi o cometa Biela a morte de pessoas fora da zona de fogo foi explicada pelo envenenamento com gases venenosos contidos na cauda do cometa embora o Kepler já tivesse previsto essa possibilidade é difícil imaginar que os gases passassem pela atmosfera do planeta sem se espalhar especialmente se levarmos em conta de que apenas cerca de 300 pessoas morreram no incêndio de Chicago e a cidade tinha 300 mil habitantes na época lembrando que essa é só uma segunda hipótese ou seja uma hipótese secundária diante da primeira a da vaca ser tão improvável para explicar tantos incêndios juntos ao mesmo tempo no meio oeste norte-americano em 1871 e aí será que estamos aqui diante de um grande reset de uma situação que devemos investigar mais a fundo esmiuçar o máximo possível para entender porque de fato houve incêndios nessa região dos Estados Unidos de uma maneira tão intensa e principalmente em vários lugares ao mesmo tempo bom agora vamos às nossas conclusões e alguns fatos importantes da gente colocar aqui pontuar aqui nós vimos que a cidade de Chicago aos 38 anos perdeu no incêndio 17.500 prédios vamos fazer conta nós sabemos que não foram todos os prédios da cidade que foram destruídos este mapa de Chicago que estamos vendo aqui mostra as regiões atingidas vamos considerar para ajudar nas contas que Chicago tivesse cerca de 30 mil prédios na época bom na verdade daria mais que isso porque nós sabemos que das 300 mil pessoas que viviam em Chicago 90 mil ficaram desabrigadas e nós temos 17.500 prédios destruídos vamos arredondar para 30 mil no total mas esse número poderia chegar tranquilamente a 60 mil prédios 38 anos são 13.870 dias 30 mil prédios divididos por 13.870 dias significa que mais de dois prédios foram erguidos por dia desde a fundação de Chicago bom nós vimos essa imagem esse é o distrito queimado de Chicago agora compare o distrito queimado em laranja com o mapa total da cidade que é muito maior mas se Chicago tivesse de fato no total 60 mil prédios estaríamos falando de mais de quatro prédios construídos por dia desde a fundação da cidade será que isso é possível? é um número bastante alto eu diria será que esses incêndios não visavam de repente apagar varrer para debaixo do tapete das cinzas uma parte da história de Chicago que não era interessante assim digamos que ela se tornasse conhecida mas espera aí essa pode ser só uma das razões caso de fato esse tenha sido um fenômeno provocado por resetadores digamos assim em 1870 ou seja um ano antes do incêndio Chicago era o principal fornecedor de cereais gado e madeira nos Estados Unidos e eram muito comuns as fazendas com currais de criação de gado aquela altura Chicago era a quinta maior cidade dos Estados Unidos apenas e tinha quase 300 mil habitantes após o incêndio o que acontece em Chicago é incrível simplesmente há uma explosão econômica e Chicago entra naquela que fica conhecida como a era de ouro de Chicago ou Chicago Golden Age que tem o seu ápice justamente em 1893 na grande feira de Chicago que trazia grandes tecnologias só que naquela altura a vaca não era mais a base da economia de Chicago agora era a indústria um detalhe importante o incêndio causado pela vaca conforme nos dizem não atingiu as indústrias da época milagrosamente como vimos a maior parte da cidade foi atingida mas as principais indústrias não e olha só quem levou a culpa a vaca de repente há uma mudança na economia de Chicago que passa a se tornar um grande polo de produção de aço e adivinha só os novos prédios todos tanto em Chicago quanto o chamado meio oeste dos Estados Unidos agora começam a construir arranha-céus prédios de aço Chicago torna-se então uma cidade mundial saltando para 1 milhão e 700 mil habitantes já em 1900 ela torna-se totalmente eletrificada simbolicamente foi Nikola Tesla quem inaugurou o prédio elétrico da exposição mas depois foi Thomas Edison quem vendeu a energia elétrica para toda Chicago além do meio oeste e para boa parte do oeste americano também uma vez que Chicago acaba se tornando um dos principais acessos do leste para o oeste americano não havia mais espaço para Chicago da vaca a vaca levou a culpa pelo incêndio que viria então a beneficiar muita gente não apenas o incêndio de Chicago vale lembrar mas o incêndio de todas as cidades que foram atingidas naquele fatídico dia mas será que essas cidades atingidas na noite de 8 de outubro de 1871 foram atingidas por alguma arma alguma tecnologia será que esse foi de fato um reset provocado ora a revolução industrial já havia alcançado seu ápice a vaca não tinha mais lugar nessa nova Chicago e se naquela época ainda não havia o raio da morte de Nikola Tesla que só viria a ser discutido a partir de 1920 1930 já havia há mais de 2 mil anos o raio da morte de Arquimedes que era usado para incendiar navios em guerras desde pelo menos 200 anos antes de Cristo no Império Romano será que alguma tecnologia foi utilizada? é importante mencionar também um detalhe muito importante 1870 é considerado o ápice do início da segunda revolução industrial que foi justamente a revolução industrial do aço da eletricidade da indústria química e do petróleo ou seja para uma revolução industrial um reset tal qual hoje ouvimos falar da quarta revolução industrial e de um propício reset defendido por Klaus Schwab agora você quer ver uma coisa engraçada esse é Charles H. Schwab um dos financiadores da feira mundial de Chicago de 1893 e este é Charles M. Schwab todos com sobrenome Schwab este Schwab aqui foi o magnata do aço o maior siderúrgico do mundo e um dos maiores personagens da segunda revolução industrial a revolução industrial do aço a cada revolução industrial um reset essa parece ser a fórmula mágica diz você o que você acha Chicago se torna então a capital do aço após o incêndio entra na era do ouro a economia muda radicalmente pessoas se mudam para Chicago para começar a construir um novo Estados Unidos uma nova revolução industrial que surgia você você está vendo a Summer Hill House uma mansão de 100 cômodos que ficava na Irlanda ela foi construída em 1731 e destruída por um incêndio criminoso em 1921 existe uma lenda de que houve um período chamado House Burning Mania na Irlanda entre 1919 e 1923 onde diversas casas mansões e palácios foram supostamente incendiados pelo antigo Ira o exército republicano irlandês durante esse processo diversas construções de estilo arquitetônico muito antigo foram destruídas ficaram apenas algumas fotos e há quem diga que esses estilos arquitetônicos remetem ao estilo perdido da antiga tartária e que teria sido esta a razão da destruição desses antigos locais na Irlanda que vale mencionar a destruição é atribuída aos republicanos ou seja aos revolucionários da época e este é um retrato da imperatriz Elizabeth da Áustria que visitou Summerhill em fevereiro de 1879 seja como for nada mais existe do local tudo se foi pelas chamas e posteriormente pela demolição e aqui você está vendo uma antiga imagem de Berlim antes da cidade ser completamente destruída no final da segunda guerra mundial com a derrota do exército da Alemanha essa aqui é a capa da revista Modern Mechanics de 1932 e ela fala simplesmente de um canhão elétrico que não usa pólvora basicamente é uma tecnologia antiga da qual nós não ouvimos falar o artigo ainda descreve como sendo um experimento da Inglaterra que estava sendo feito no laboratório Cavendish na Universidade de Cambridge a principal da Inglaterra na verdade em 31 de julho de 1917 o inventor francês André-Louis Octave Fouchon Villeple entrou com um pedido no escritório de patentes para uma arma elétrica que era capaz de propelir projéteis para a frente sem a necessidade de pólvora e ele não foi o primeiro antes e depois dele muitos outros fizeram ou tentaram fazer canhões elétricos que disparavam projéteis o artigo de 1932 descrevia o canhão como uma arma magnética alguns pesquisadores independentes de outros países sugerem que os antigos Resets como o da Tartária foram feitos por esse tipo de tecnologia também e como evidência apresentam imagens como essas que você está vendo agora na sua tela qual é a sua opinião a respeito seria possível um Reset usando armas eletromagnéticas em um passado muito remoto não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários e ajuda esse canal a crescer divulgando esse vídeo para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais o último Reset da Tartária aqui no Além da Nuvem vamos observar aqui algumas cidades como por exemplo Berlim antes da Segunda Guerra Mundial essa é Berlim em 1920 olha só que incrível aqui também prédios históricos de Berlim em 1920 por isso há quem acredite que a Segunda Guerra Mundial foi o último Reset da Tartária os últimos resquícios da Tartária na região da Europa especialmente na Alemanha e na Polônia foram destruídos durante esse período essa cidade é Dresden na década de 30 uma cidade histórica da Alemanha observe e essa é uma notícia do G1 de 2020 75 anos do bombardeio de Dresden por que aliados foram criticados pela destruição da cidade histórica alemã? em 13 de fevereiro de 1945 perto do final da Segunda Guerra Mundial britânicos e seus aliados americanos despejaram quase 4 mil toneladas de bombas sobre a cidade alemã deixando o cenário apocalíptico de morte e destruição a legenda de uma foto da BBC diz bombardeio de Dresden gerou tempestade de fogo e destruiu o centro da cidade conforme vemos aqui na foto olha só aqui vemos a cidade histórica de Dresden em 1900 foto foto do bombardeio sobre a cidade e aqui Dresden completamente destruída observe outra foto de Dresden após o bombardeio e alguns dos principais prédios históricos completamente destruídos segundo o relatório dos Estados Unidos metade dos prédios residenciais foram destruídos na operação a operação para reconstruir a cidade teria levado muitos anos evidentemente que em 1945 no mês de fevereiro a segunda guerra já caminhava para os seus últimos dias tendo ela terminado em setembro daquele mesmo ano o que torna um pouco questionável motivo de se destruir completamente uma cidade histórica o mesmo aconteceu com Berlim que também ficou completamente destruída olha só essa é Berlim após a segunda guerra depois do cerco soviético Berlim que era uma magnífica cidade histórica e possivelmente tendo sido parte em algum período da antiga tartária e por isso tinha ainda muitos resquícios dessa civilização conforme podemos ver nas imagens e outra cidade que teve uma situação parecida foi Varsóvia capital da Polônia aqui nós estamos vendo Varsóvia em 1939 a influência a influência bizantina está presente na cúpula da igreja central da principal catedral aqui como ficou Varsóvia após um ataque aéreo alemão completamente destruída também aqui uma criança polonesa sobrevivente das ruínas de Varsóvia aqui uma foto da cidade completamente arrasada bairros inteiros ficaram dessa forma cidade histórica para entender melhor a questão histórica envolvendo o leste europeu e a antiga tartária nós faremos um outro vídeo após esse contando a história da relação entre Ucrânia e Rússia envolvendo o contexto da tartária que é muito interessante um outro ponto também interessante são as antigas feiras mundiais que aconteciam na Europa e também na América do Norte o que leva muitos pesquisadores a sugerirem que de fato o território da tartária se estendeu até a América do Norte conforme nós também já mostramos aqui no Além da Nuvem em outros vídeos imagens como essa tem circulado nas redes sociais mostrando a semelhança de construções tanto nas Américas quanto na Europa com características bizantinas com essas cúpulas em forma de domo no topo lembra da nossa foto de Paris 1889 na Feira Internacional em Paris observe essas construções aqui cúpulas agora vamos comparar essa mesma vista entre 1900 e 2017 olha a diferença toda essa parte foi demolida a questão é quem teria interesse em destruir tão magníficos prédios históricos vamos comparar agora Paris em 1910 com 2016 percebeu que está faltando algo porque esse enorme palácio não está mais lá o que você acha comenta aí que nós queremos saber a sua opinião nos comentários curioso é o fato de que esses enormes monumentos eram erguidos para essas exposições essas feiras mundiais e depois das feiras eles eram desmontados desconstruídos literalmente um dos casos mais impressionantes foi com certeza a exposição de Columbia a grande feira mundial de Chicago de 1893 construções impressionantes que foram construídas só para o evento da feira internacional e depois foram demolidos muito estranho para dizer o mínimo aqui o jardim da exposição de 1893 de Chicago e toda a estrutura vista de cima realmente uma estrutura impressionante o ano seguinte foi a vez da Califórnia no extremo oeste dos Estados Unidos San Francisco 1894 esse foi o prédio da administração da exposição internacional de Midwinter de 1894 vale citar que a Califórnia foi anexada aos Estados Unidos em 1850 ou seja 44 anos antes após uma guerra com o México esse era o salão egípcio aqui uma foto à noite dessa mesma exposição e aqui todo o hall da exposição ao fundo podemos ver uma igreja ou o que parece com uma cúpula no topo um palácio do lado esquerdo aqui gravuras da época exposição internacional de inverno na Califórnia observe realmente tratava-se de algo magnífico grandes construções grandes estruturas que foram simplesmente demolidas após o evento o que sugere que talvez segundo alguns pesquisadores pelo menos estas construções já estivessem lá se não todas pelo menos uma parte delas e que tenham sido destruídas durante um processo de destruição de uma antiga ordem mundial para a criação de uma nova teria sido a grande tartária a antiga ordem mundial esse antigo mapa de 1620 de Jodokus Rondus mostra a região da tartária com diversas cidades como Sumongu de Magog aqui próxima da divisa com a América do Norte e aqui temos duas regiões bem interessantes Ung Gog e Magog territórios que atualmente pertencem à Rússia será que essas regiões da Califórnia ou do Oeste dos Estados Unidos e do Canadá não teriam sido parte também da antiga tartária o que você acha não esquece de deixar sua opinião aí nos comentários e se você está gostando do assunto aproveite para deixar seu like no vídeo se inscrever no canal Além da Nuvem se não tiver inscrito e ativar o sino marcando em receber todas as notificações essa foto é do Instituto Smithsonian responsável pelo maior museu do mundo nos Estados Unidos trata-se da Grand Court de 1898 a exposição do Trans Mississippi em Omaha Nebraska estado localizado bem no centro bem no centro dos Estados Unidos cidade de Omaha foi fundada em 4 de julho de 1854 e aqui vemos a feira de 1898 em Omaha Nebraska essa outra exposição aconteceu em 1915 na cidade de San Francisco na Califórnia Exposição Internacional Panamá Pacífico observe a estrutura e diga você mesmo se não se assemelha aquele estilo europeu que chamamos de estilo da Tartária esse palácio é o palácio da eletricidade construído para a grande exposição de Paris de 1900 também e que foi destruído ao final da mesma ora 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 curioso não será que estamos diante de casos de acobertamento de modificação da história o que você acha aqui uma outra foto do mesmo palácio a versão oficial diz que estes palácios eram meramente decorativos e desmontáveis e que por isso foram construídos e depois destruídos imediatamente após a construção outro palácio nessa mesma situação é o de Barcelona de 1929 onde também foi palco de uma exposição internacional particularmente me parece um tanto quanto algo um tanto suspeito palácios tão bem estruturados que aparecem inclusive nas suas gravuras e decorações como essas de Paris feitos de pedra pelo menos segundo nos é mostrado segundo aparenta e tenham sido destruídos esse aqui é a casa azteca e casa inca da exposição de Paris de 1889 aqui a casa egípcia e a história da habitação feita por Charles Garnier que a propósito é este arquiteto aqui esse mesmo retratado com a mão oculta sob o paletó curioso não? esse aqui é o edifício federal de Chicago o prédio foi demolido em 1965 e sobre esse assunto nós temos feito muitas postagens também no Instagram então segue a gente lá além da nuvem underline canal no Insta também ok? e se você quer estudar conosco venha para o Instituto Licentia InstitutoLicentia.com e venha conhecer as nossas ofertas e nós queremos aproveitar para agradecer a todos os membros e apoiadores aqui do canal além da nuvem que nos ajudam a manter esse trabalho sendo feito na internet porque vocês sabem porque a verdade importa então obrigado a todos os membros do canal além da nuvem e se você gosta do canal seja membro venha fazer parte do grupo exclusivo para membros no Telegram e também ter acesso a diversas aulas e conteúdos exclusivos aqui mesmo no Youtube que são estudos mais complexos apenas para membros ok? quando foi fotografada pela primeira vez ainda em preto e branco esta casa estava com a parte inferior parcialmente soterrada em um clássico exemplo de mud flood que traduzido significa enchente de lama um carro foi engolido por um buraco em Mumbai na Índia e o vídeo viralizou no último domingo segundo o jornal Times of India o fenômeno ocorreu porque esse estacionamento foi construído sobre um antigo poço e devido as fortes chuvas na região um buraco se abriu no chão engolindo esse carro existem outras ocorrências de buracos se abrindo engolindo carros e até prédios esse caminhão por exemplo foi engolido por um buraco em 2013 também na Índia o buraco se abriu repentinamente engolindo o pequeno caminhão no ano de 2010 uma enorme cratera se abriu no centro da capital da Guatemala tragando um prédio inteiro de três andares na região russa da Sibéria dezenas de crateras começaram posteriormente alguns cientistas afirmaram que o fenômeno se deve principalmente a bolsões de metano acumulados no subsolo evidentemente essa versão foi contestada e foi considerada insatisfatória por boa parte da comunidade científica afinal gás natural sempre esteve no subsolo e nunca dezenas de crateras começaram a aparecer subitamente em um curto espaço de tempo em um só lugar alguns desconfiaram que se tratava de algum teste de armamento russo e outros ainda especularam que o fenômeno possa estar relacionado a objetos voadores não identificados já essa outra enorme cratera também localizada na Sibéria na cidade de Mirne na Rússia é a segunda maior cratera do mundo diferente das demais essa foi escavada pelo homem pois ela foi a maior mina de diamantes da antiga União mat o estudo do formato da terra no instituto licente é o fato de que o tráfego aéreo é proibido sobre esta cratera justamente devido ao alto índice de acidentes pois diversos helicópteros já foram sugados pela cratera então é proibido sobrevoá-la tanto de avião quanto de helicóptero então isso indica que possa haver uma relação entre a força de atração que gravitacional da lua observe que exatamente na cratera hierhard que estamos observando aqui o índice de gravidade de atração gravitacional de aceleração da gravidade é maior aqui vemos uma ilustração do mapa gravitacional da lua observe a alteração de aceleração da gravidade justamente sobre as crateras isso por si só já corrobora a hipótese da terra como sendo uma cratera que estudamos no projeto deseja saber mais a respeito acesse institutolicentia.com e selecione o curso formate estudos do formato da terra a primeira aula tem 39 minutos está na página de apresentação do curso e é gratuita e eu te convido a assistir para você conhecer esse trabalho maior falha da terra é a cratera Batagaica e pode ser encontrada no extremo leste da Rússia no permafrost da república Saka também na Sibéria é conhecida amigavelmente como portões do inferno pelos habitantes locais que referem-se a ela como uma porta para o outro mundo os cientistas atribuem o desmatamento e a erosão como as principais causas para o surgimento da cratera Batagaica com cerca de um quilômetro de comprimento por 800 metros de largura esta cratera chega até os 100 metros de profundidade e se expande cerca de 10 metros por ano e nós sabemos que hoje a Sibéria é uma região extremamente gelada da terra mas nem sempre foi assim estudiosos da tartária alegam que no passado há não muito tempo atrás na verdade o clima lá era muito mais agradável bom vamos falar um pouco então do permafrost que é o tipo de solo presente na região onde está essa cratera ele concentra-se fica permanentemente congelado e é um tipo de solo que em tese não se derrete mas esse não é o caso da nossa cratera a batagaica ela tem derretido e debaixo dela tem surgido diversos fósseis de animais como cavalos alguns tipos de bois antigos e aquela região da terra fazia parte da grande tartária o maior império do mundo que foi enterrado da história foi ocultado dos livros de história os estudiosos da tartária alegam que esse império se estendeu para boa parte da américa do norte e da europa e que por isso é possível ver resquícios de uma antiga civilização soterrada nas principais capitais destes continentes e também logicamente da rússia a cia a agência de inteligência norte americana já tornou pública a informação de que os comunistas da união soviética se esforçaram muito para apagar da memória do povo russo toda a história da tartária inclusive destruindo documentos e monumentos e quando se trata da história oculta da tartária vamos encontrar algumas coisas muito interessantes ali como por exemplo seres humanos gigantescos terapórios criaturas míticas alta tecnologia oculta uso de energia elétrica e veículos diferenciados grandes edifícios e uma avançadíssima arquitetura e é curioso o fato de que muitas grandes cidades e capitais do mundo moderno parecem ter sido erguidas sobre uma civilização soterrada e aí o que que você acha disso deixa tua opinião nos comentários deixa teu like no vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal aproveita para se inscrever agora que nós teremos mais vídeos sobre a história oculta da tartária a propósito esses machados gigantescos que você está vendo agora foram encontrados lá tchau 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 Você está vendo nada mais nada menos do que os resquícios de uma igreja ortodoxa do século V de Connecticut nos Estados Unidos. A propósito, essa é a pia batismal utilizada nas igrejas ortodoxas para se realizar o batismo. De fato, existem especialistas de verdade e de altíssimo gabarito que defendem isso e que estudaram este local. Um que talvez você ainda não tenha ouvido falar a respeito foi John Gallagher, um historiador de Nova York e consultor especializado em epigrafia do Instituto de Pesquisas Arqueológicas de New Hampshire. Ele escreveu diversos artigos sobre explorações anteriores na América do Norte, como este aqui, de uma igreja ortodoxa do século V em Connecticut, apresentando diversas evidências que corroboram as suas conclusões, como por exemplo, o idioma grego e diversos símbolos cristãos ortodoxos encontrados ali. Simplesmente, isso não deveria estar ali. O que você acha disso? Deixe a sua opinião nos comentários. Este que você está vendo agora é Nathan Phillip, prefeito de Toronto entre 1955 e 62. E a seu respeito, as enciclopédias afirmam categoricamente que sob sua direção, a cidade de Toronto perseguiu uma agenda agressiva de demolir estruturas de patrimônio histórico em toda a cidade. E infelizmente, essa história não é uma exceção, mas a regra, em toda a América do Norte, é possível ver histórias parecidas com essa, onde durante algum período, grandes eventos destruíram arquiteturas, digamos assim, ortodoxas orientais por toda a América do Norte. Quanto mais pesquisamos, mais podemos encontrar. E vamos encontrar de fato, porque na verdade as evidências já estavam por aí. Simplesmente não sabíamos que devíamos procurá-las, não sabíamos para onde olhar. Mas felizmente, o francês Joseph Niepce inventou a fotografia em 1826. Aliás, você está vendo a primeira fotografia da história. Sim, você está vendo uma foto de 1826. E ao que parece, foi depois disso que a lama chegou. A diferença de Tartária para as chamadas teorias de conspiração, é que Tartária tem fotos e uma imagem vale mais do que mil palavras. O que dizer então de centenas, se não milhares, de imagens? Após essas cidades terem sido gradualmente lavadas, As ruas ficaram assim, com algumas casas mais altas, intocadas. A historiografia oficial chama isso de reagrupamentos. Eles dizem basicamente que a cidade de Seattle, que é a maior do estado de Washington, precisou ser nivelada. E para isso, eles começaram a remover terra dos lugares altos e jogar nos lugares baixos. Assim, do nada. Vale notar que os primeiros europeus a chegarem em Seattle, chegaram em 1850. E apenas 57 anos depois, eles resolveram reagrupar a cidade. Uma cidade que, diga-se de passagem, era repleta de edifícios, alguns dos quais muito grandes e complexos. Então, meio que essa história oficial é bastante questionável, eu diria. E caso você não conheça muito bem o mapa dos Estados Unidos, eis aqui onde fica Seattle, só para você se situar. Fica bem no noroeste dos Estados Unidos, próximo à fronteira com o Canadá. Essa é a Deni School, uma bela escola de Seattle, que foi demolida em 1928. Essa estrada de ferro com esses grandes prédios atrás, hoje é conhecido como o caminho para o Alasca. Também fica em Seattle. E, sinceramente, não me parece o tipo de cidade que alguém ia querer, de repente, assim, remover as pessoas e os prédios somente para nivelar o terreno. Especialmente quando isso envolve destruir o principal prédio da cidade, o Hotel Washington. Que, além de ser um prédio muito bonito, ficava bem próximo à linha do trem. Que também foi destruída para reagrupar a cidade, diga-se de passagem. Na verdade, esse aqui é o mapa topográfico da região. E você vê que ele era composto por diversos lotes muito bem organizados. E era uma região muito bem habitada. Conforme mostram os mapas que existiam na época. Por que isso foi decidido? Por que isso aconteceu? O que você acha? Comenta aí. Mas é lógico que a coisa não acaba aqui. Depois de um período de muita lama no Velho Oeste, eis o que nós começamos a ver aqui. Os colonos, então, começam a chegar. E não apenas em Seattle, como em todos os Estados Unidos. Especialmente no Oeste e também no Texas, que fica no sul dos Estados Unidos. Esse cowboy aqui, por exemplo, e outras famílias, diga-se de passagem, Por alguma razão curiosa, resolveram habitar o subsolo, fazer casas enterradas na terra. Ou então, eles já as encontraram assim, e basicamente cavaram um pouco para poder habitar. O que é muito mais provável. Aliás, lama até onde a vista alcança. Era só o que podia ser visto ali. Vamos ver mais algumas imagens. Antes de avançarmos. Alguém achou que valia a pena derrubar prédios assim, ou assim, para fazer com que a população voltasse a quase o tempo das cavernas, né? E começasse a habitar em barracos soterrados. Isso faz algum sentido para você? Seja sincero. Bom, mas nada disso responde a nossa questão. Como e por que parte dos Estados Unidos e do Canadá foi soterrado ou, gradativamente, incendiado, destruído e jogado, varrido, para debaixo do tapete. Ou melhor, para debaixo da terra. Bom, isso é o que vamos começar a descobrir a partir de agora. Primeiro, é preciso entender uma coisa. Havia tecnologia. E uma boa tecnologia. Na verdade, uma ótima tecnologia na antiga Tartária. Vamos lembrar uma coisa. Tanto Nikola Tesla quanto Thomas Edison viveram nessa época. Tesla, por exemplo, nasceu em 1856. E Edison nasceu em 1847. O que, levando em conta todos os fatos, sugere a possibilidade de que eles não tenham exatamente inventado a lâmpada e os meios de se manipular a eletricidade. Mas sim, redescoberto ou desenterrado. Então, que tipo de tecnologias, que tipo de conhecimentos haviam nessas regiões que faziam parte da Grande Tartária? Que fizeram com que pessoas ou grupos, enfim, se esforçassem tanto para ocultá-las, para escondê-las? Como vimos, imagens valem mais do que mil palavras. Então, vamos apreciando os tipos de tecnologias que já existiam. Sim, naquela época que as pessoas estavam habitando em carroças no Velho Oeste. Querem que você acredite que esse mundo que você está vendo aqui foi construído por pessoas que estavam montando a cavalo, que faziam suas necessidades no solo, enquanto trocavam tiros com índios em regiões remotas. Isso faz algum sentido para você? E essas imagens, elas vieram de onde? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que hoje é comum ver montagens na internet, mas essas aqui não são montagens. Essas aqui são fotos e imagens reais de uma época que simplesmente nós não encontramos explicações plausíveis e de acordo com as evidências fotográficas nos livros de história. Tem alguma coisa bem errada aqui, tem alguma coisa que sinceramente não estão nos contando. E nós estamos aqui para falar a respeito desses enigmas, desses mistérios. E do porquê? Algumas culturas foram soterradas, foram colocadas literalmente para debaixo da terra. E hoje é possível encontrar evidências que corroborem isso. Que tecnologias eram essas? O que você tem a dizer a respeito? O que você pensa disso? Comente, manifeste-se, deixe seu like, engaje o vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus conhecidos. Vamos desenterrar a grande tartária. De um passado que, digamos assim, não chegou para todos nós. De tecnologias que, digamos assim, não estão nos nossos cadernos, nos nossos livros de ciência. Opa, peraí, você leu bem? Trans Antarctic Expedition. Expedição Transantártica. É isso mesmo. Vamos seguir mais um pouco. É, definitivamente, não me parecem pessoas que andavam a cavalo, que faziam cocô na grama por toda a cidade. Não é mesmo? Bom, aí é você que vai decidir. Deixe-me te contar um segredo. Existe uma tecnologia patenteada por Nikola Tesla, chamada Tesla Oscillator, ou Oscillador Tesla. E ele apresentou, de fato, na grande exposição, World Columbian Exposition, de 1893. Sim, bem naquela época, e nesse lugar que você está vendo agora na imagem. Que, a propósito, é Chicago, Illinois, em 1893. Bom, e acontece que o oscilador eletromecânico de Tesla é um gerador elétrico movido a vapor, que, segundo Tesla, teria causado um terremoto na cidade de Nova York em 1898, ganhando, na cultura popular, o título de Máquina de Terremotos de Tesla. Em 1935, no aniversário de 79 anos de Tesla, na presença da imprensa, o próprio Tesla afirmou que a máquina oscilava na frequência de ressonância de prédios, e, percebendo o perigo, foi forçado a usar uma marreta para encerrar o experimento. Assim que a polícia chegou, após pessoas chamarem a polícia, com medo do prédio cair, ele disse que era possível destruir o Empire State Building, com 5 libras de pressão de ar, se preso a uma viga, e que, na época, esperava ganhar 100 milhões de dólares com o Oscillator, em dois anos. Isso explica, talvez, por que o FBI confiscou todas as patentes de Nikola Tesla e todo o seu trabalho imediatamente após a sua morte. Ok, então existe uma possível máquina de terremoto, com base em ressonância e vibração, criada por Tesla. Em 2018, Dan Hunt publicou um artigo na Scientific American, intitulado Os hippies estavam certos. É tudo sobre vibrações, cara. Lendo um trecho aqui apenas. Então, como os hippies estavam certos? Bem, concordamos que as vibrações, a ressonância, são o mecanismo-chave por trás da consciência humana, bem como o da consciência animal em geral. E, como discutirei a seguir, que eles são o mecanismo básico para que todas as interações físicas ocorram. Todas as coisas em nosso universo estão constantemente em movimento, vibrando. Mesmo os objetos que parecem estar estacionários estão, de fato, vibrando, oscilando, ressoando em várias frequências. A ressonância é um tipo de movimento caracterizado pela oscilação entre dois estados. E, em última análise, toda matéria é apenas vibrações de vários campos subjacentes. Um fenômeno interessante ocorre quando diferentes coisas, processos vibratórios, se aproximam. Eles frequentemente começam, depois de algum tempo, a vibrar juntos na mesma frequência. Eles sincronizam, entre aspas, às vezes, de maneiras que podem parecer misteriosas. Isso é descrito hoje como o fenômeno da auto-organização espontânea. Aproveito para comentar que ele chama as coisas de processos vibratórios aqui. O exame desse fenômeno leva a percepções potencialmente profundas sobre a natureza da consciência e sobre o universo em geral. O autor conclui dizendo que, no final das contas, tudo se resume a vibrações. Durante a última década, desenvolveram uma teoria da ressonância da consciência, que sugere que a ressonância, outra palavra para vibrações sincronizadas, está no cerne, não apenas da consciência humana, mas da realidade física em geral. Vamos ver o que isso significa. Esse é um exemplo clássico de ressonância de frequências correspondentes. Observe como agora as esferas vibram, simplesmente porque o som emitido ao seu lado está na mesma frequência. Como disse Napoleão Bonaparte, a história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. Como você sabe, nós estamos falando aqui há bastante tempo a respeito de energia elétrica e energia livre utilizada nas civilizações antigas, incluindo a antiga Tartária, um império composto por vários reinos, que surgiu na região que hoje conhecemos como a Rússia, norte da China, norte da Índia, e se espalhou por boa parte do mundo conhecido. Mas como seria essa tecnologia, como ela funcionava? Hoje eu vou procurar ilustrar um pouco, para você entender alguns princípios desse mundo antigo, que podem sim ser empregados, atualmente, para um futuro renovado. É muito comum a gente ver no passado as chamadas cidades-estrelas. As cidades eram construídas em fortes que pareciam estrelas. E essa tendência, que veio do Oriente, se espalhou também no Ocidente. São várias as evidências de plantas de cidades antigas que seguiam este padrão, conforme podemos ver aqui. Planta da cidade de Genf, em 1715. Só para você ter uma ideia aqui, de um forte na Polônia. Mesmo princípio utilizado, até mesmo para a construção da Estátua da Liberdade, o que pode denotar um conhecimento detido por poucos. Uma vez que nós vemos que nas mãos da Estátua da Liberdade há uma tocha. E de fato eram muito comuns esse tipo de construção no passado. Esse antigo jornal aqui menciona a chamada Wireless Electric Energy. Ou seja, em português está escrito a energia elétrica sem fio a solução de guerra. E há um artigo justamente sobre a possibilidade de se transmitir energia sem fio. Mas como de fato isso funciona? A principal objeção dos pesquisadores em relação a esse tipo de tecnologia são os raios emitidos pelas bobinas Tesla que podem acarretar em acidentes e eletrocutar pessoas que estiverem no caminho. E muita gente simplesmente desiste desse assunto quando chega nessa objeção achando que esse é o ponto final da história. Mas será que isso é verdade? Por que será que as cidades do passado como essas da Holanda eram construídas nesse formato? Sempre com esses fortes em todas as direções. será que era unicamente para manter a segurança dessas cidades? Ou será que existiam outros motivos para isso? Essa tendência também se estabeleceu na América como por exemplo esse plano da cidade de New Orleans pelo exército britânico de 1770. Aqui um exemplo de uma antiga torradeira para o pão. aqui uma torre de distribuição elétrica de 1883. E onde quer que você fosse no antigo mundo existiam esses locais como que locais centrais das cidades no oriente e no ocidente. Aqui por exemplo estamos vendo um observatório antigo da China. Aqui uma outra visão do mesmo observatório. E aqui uma maquete do mesmo. Com muita arte adornando dragões, leões, mais imagens do observatório chinês. E aquela figura que você vê lá atrás, mais alta, aquela torre, são os chamados pagodes, templos, ao redor dos quais as cidades chinesas antigas eram construídas. a Índia era parecido, mas eram os vimanas. E sempre com essas estruturas no topo. Para que serviam essas estruturas? De fato, a tecnologia do mundo antigo era muito mais avançada do que nós pensamos. Aqui um exemplo de uma cidade chinesa ao redor de um pagode. Mesma situação. Você tem um monumento central com aquela mesma estrutura no topo às cidades ao redor. Porque esses monumentos eles serviam como uma espécie de usina de energia e distribuição. Como que isso funciona? Como eram esses pagodes chineses ou mesmo as cidades indianas ao redor dos vimanas ou as cidades ortodoxas da antiga tartária ao redor das igrejas que tinham as cúpulas no topo? Sempre há essa estrutura no topo. Mais um exemplo do pagode do templo de Paulinx. Outra figura representando. São muitas as artes chinesas que trazem essas representações. Esses monumentos funcionavam como uma espécie de sol das cidades. Um sol artificial que provinha iluminação noturna e algo de energia elétrica para essas cidades. Esse antigo monumento de Varsóvia na Polônia também tem algo muito interessante no seu topo. O relógio central da cidade. Você pode observar que tanto as cúpulas das igrejas como vemos aqui as basílicas quanto esse relógio central havia esse mesmo tipo de estrutura. Mas o que é isso? Mais uma imagem e outra imagem aqui. Muito interessante. Num outro vídeo nós vimos essa estrutura que fica na África do Sul. Mas será que essa é a estrutura original? Então por que existem fotos como essa e torres como essa daqui sendo demolidas? Eu não sei exatamente o ano dessa imagem mas é nos anos 1800 na Rússia. Lâmpadas nas ruas conforme vemos aqui. Bom, é importante entender um conceito que é justamente a força eletromotriz. A força eletromotriz é a propriedade de que dispõe um dispositivo qualquer a qual tende a ocasionar a produção de corrente elétrica num circuito. O circuito é a ligação de elementos elétricos. Em outras palavras é uma ação elétrica produzida por uma fonte não elétrica. Dispositivos que são conhecidos como transdutores fornecem uma força eletromotriz e convertem outras formas de energia em energia elétrica. exemplos de força eletromotriz as baterias que convertem energia química em energia elétrica os geradores que convertem energia mecânica em energia elétrica este gif aqui é interessante porque ele mostra a representação do vetor de um campo elétrico de uma onda eletromagnética as células eletroquímicas tudo aquilo que não é enfim energia elétrica e acaba sendo convertido ou levado a produzir corrente elétrica para um circuito então é uma ação elétrica produzida por uma fonte não elétrica as próprias células solares por exemplo são capazes de converter a luz do sol diretamente em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico aqui nós vemos essas antenas e à direita imagens antigas pinturas antigas mostrando essas torres que vimos há pouco completamente iluminadas e isso é bastante comum na verdade muitas artes antigas mostram isso a ideia de que tecnologias avançadas existiram no passado sempre existiu no entanto até recentemente acreditava-se que não existiam evidências ou artefatos significativos que comprovassem essa ideia mas o desenvolvimento das tecnologias de informação especialmente da internet simplificou muito o processo de tratamento e difusão da informação o que permitiu a vários investigadores entusiastas o acesso a todo tipo de arquivos digitais de fotografias antigas começaram a aparecer então fotografias que retratavam alguns dispositivos estranhos feito na forma de vasos tigelas e esferas que pareciam ser relacionados a algum tipo de energia vale mencionar que em todo o mundo antigo você encontrará estruturas arquitetônicas com um estilo muito parecido e similar como se tivesse ocorrido uma difusão desses estilos em um mundo antigo que foi de certa forma globalizado em 1901 cidade de Búfalo Estados Unidos a feira Panamérica iluminada graças a Nikola Tesla e seu sistema trifásico de geração de energia sem fio a energia foi gerada nas cataratas do Niagara a 40 km de distância então por que que é necessário haver essa distribuição regular a cada tantos metros por exemplo é colocado é posicionado uma espécie de antena que antena é essa? bom como eu estava falando a bobina Tesla ela faz isso né ela acaba espalhando raios mas será que essa é a única forma de fazer essa distribuição de energia? será que é preciso que o raio chegue até a lâmpada para acender essa lâmpada? aqui no canal Além da Nuvem nós temos mostrado aparatos antigos que demonstravam um conhecimento nesse tipo de tecnologia da Suméria ao antigo Egito e especialmente na antiga Tartária é possível encontrar evidências de que os antigos faziam uso de dispositivos baseados em energia livre e atualmente com a difusão desses conhecimentos e a troca de experiências de diversos pesquisadores e cientistas da área que tem compartilhado conhecimentos pela internet diversas pessoas tem evoluído e mostrado suas descobertas e é muito interessante percebermos como o eletromagnetismo poderá facilitar muito nossas vidas se for devidamente aplicado e massificado para a população como foi no passado e quem sabe será novamente no futuro que tal lâmpadas flutuantes acesas por energia magnética? eu fiz uma live com o Sniper One onde nós estávamos falando de tecnologia Tesla e ele mostrou algo muito interessante com uma bola de plasma quando o Nikola Tesla ele fez lá em Chicago que ele iluminou Chicago na exposição em 1893 ele usou pequenos pequenos motores que essa eletricidade que você está vendo dentro dessa bola de plasma ela viajava 30 metros então qualquer lâmpada que estivesse num raio de 30 metros ela acendia sem ter fio ela só precisava de um igual a bolinha de natal que você pendura na árvore de natal 30 metros de distância acendia qualquer lâmpada então você precisava de um lance desse aqui a cada 30 metros você colocava um aí você ligava eles e todas as lâmpadas um desses já era suficiente para fornecer eletricidade para a sua casa toda 30 metros quer ver outra coisa interessante olha aqui essa canetinha aqui por exemplo olha só que interessante olha que interessante se eu aproximar se eu aproximar a mão então o campo elétrico que está aqui a gente não enxerga mas se eu aproximar vou chegar aqui mais perto e você vê na aproximação quando eu aproximo você vê mais ou menos a distância que esse campo ele se encontra aqui ele está aqui se eu chegar novamente aqui ele vai acender olha está vendo então esse aqui você imagina um círculo em volta dessa bola de plasma que essa eletricidade ela vem propagando quando você não vê mas ela está aqui nessa área como se fosse um enorme redome basta eu aproximo a mão acendo na hora e chega perto interessante né quando você tem uma bola de plasma ela vai criar um campo ao redor que é capaz de acender as lâmpadas mesmo sem encostar naquela bola de plasma e lembrando que a bola de plasma é isolada pelo vidro com o gás dentro então aqueles raios não saem pra fora mas mesmo assim são capazes de gerar energia para acender lâmpadas ao redor aqui nós estamos vendo um exemplo tá é uma foto de uma bobina de Tesla geometricamente projetada para alcançar este resultado aqui feita em proporções precisas onde não há um arco visível ou efeitos de relâmpago mas mesmo assim as lâmpadas ao redor em forma de tubo são todas iluminadas pelo seu campo irradiado é um campo eletromagnético portanto irradiado capaz de produzir energia para as lâmpadas ao redor importante mencionar que a Rússia antes da revolução comunista bolchevique de 1917 em termos de taxa de crescimento da produção industrial nos anos de 1913 e 1914 o país mantinha firme liderança mundial e era referência absoluta em diversos tipos de tecnologia comparando o mundo antigo com o novo mundo e são muitas as artes da antiguidade que retratam de fato esses locais produzindo luz produzindo energia como você vê aqui torres das quais a luz é emanada outro exemplo torres e energia como uma espécie de sol artificial se você parar para pensar aquela região foi toda dominada ou pelos comunistas ou pela Inglaterra que no final das contas dá na mesma pois sabemos quem de fato financiava as revoluções comunistas a China chegou a ser dominada pelos ingleses por um tempo e houve a revolução de Mao Tse Tung a Índia foi completamente dominada pelos ingleses e a Rússia sofreu a revolução bolchevique a arquitetura antiga sempre tinha portanto essas torres no topo conforme vimos há pouco outra coisa que nós encontramos são essas espécies de lareiras elétricas que haviam nas casas ora porque naquela época haveriam lareiras elétricas com tubos para aquecer as casas então é evidente que quando você tem uma disposição por meio de um campo eletromagnético havendo o devido isolamento do seu interior como há numa bola de plasma é gerado um campo ao redor e esse campo é capaz de acender lâmpadas ele produz energia que pode ser utilizada essa é a verdadeira energia wireless a energia sem fio de Nikola Tesla esse site da Visive Technologies é uma empresa que vem se dedicando há quatro décadas a pesquisa da energia wireless a energia ou a transmissão de energia por meio de ondas eletromagnéticas que eles definem como a onda de superfície de Zenec a onda eletromagnética ligada à superfície da terra usando a interface terra-ar como seu guia de ondas seria assim que na antiguidade havia uma espécie de torre maior ou uma espécie de bobina Tesla gigante capaz de gerar esse campo eletromagnético que ia abastecendo as cidades em bobinas menores e assim subsequentemente seria por isso que as cidades tinham o formato com o templo central e a sua projeção na forma de estrela o que você acha comenta aí deixa a sua opinião nos comentários então é possível que utilizando a força eletromotriz como por exemplo a bateria de Bagdá que era composta por um vaso de argila uma barra de ferro com um cilindro de cobre no meio que a energia fosse produzida transformada em energia elétrica e distribuída por meio de um sistema similar a das bobinas Tesla logicamente que com o devido isolamento para alimentar diversas lâmpadas na cidade ela já acende só de chegar perto né perto isso aqui foi a mesma coisa que foi usada em Chicago na exposição em Chicago que ele protestou o mesmo tipo de lâmpada que ele usou sua transmissão pode ser feita wireless sem a gente pagar luz ó pastou por cima acende essa daqui é a lâmpada no caso que os egípcios supostamente teriam desenvolvido nós utilizamos no último vídeo eu expliquei aqui no canal também seria quase como uma lâmpada comparando aqui com a Dom e olhem bem embaixo nessa fotografia se você olhar embaixo parece que você vê o começo da bobina ali embaixo sim sim é aqui olha lá aí mesmo parece a bobina exatamente o começo da bobina que fizeram em foto em 3D né quando eles reconstruíram isso como se fosse realmente uma lâmpada então ela tem ela tem a espécie de uma bobina uma espécie de motor e até um fio né que parece vir aqui sair e iluminar e aqui nós temos uma pessoa como que com o sol né que os egípcios tinham essa representação justamente por causa da luz da energia então tinha toda uma representação muito interessante isso daqui alguns dizem que se tratava de fato de uma lâmpada né qual a sua opinião a respeito agora observe este vídeo aqui nesse vídeo eu quero que você preste atenção em alguns detalhes os pássaros voam em sincronia ao redor deste templo construído na forma de zigurat e no topo você vê uma luz que brilha que é bastante curioso essa luz brilhando neste local para quem já viu as tecnologias antigas sobre a tartária é sabido que estas torres serviam para canalizar energia pergunto o que poderia estar fazendo com que os pássaros voassem tão simetricamente em perfeita sincronia ao redor deste monumento curioso também é o fato de que que tantos vimanas quanto aqueles edifícios que nós já vimos em outros vídeos da antiga tartária costumam ter cúpulas sobre eles como esse que você está vendo aqui uma construção de um templo da índia essa estrutura no topo a cúpula é bastante interessante e agora vamos dar uma olhada num outro vídeo que nós recebemos aqui de um colaborador anônimo eu já vi muito falar a respeito da antiga tartária usar essa tecnologia mas é a primeira vez que eu vejo um vídeo dela funcionando de fato isso é muito interessante não é mesmo grande tartária retirada daquele que é considerado o primeiro atlas da cartografia o teatrum orbis terrarum foi feito por abram ortelhos e editado pela primeira vez em 20 de maio de 1570 na antuérpia o teatrum orbis terrarum traz mapas e uma descrição bastante interessante da grande tartária que diz o seguinte se ele quer destruir os tartaros ele deve destruir muitas nações e as mesmas pessoas estão longe umas das outras pois a tartária é agora geralmente chamada de qualquer terra situada entre o oceano oriental o rio mangica e entre o oceano norte e as regiões do sul china e parte da índia fora do ganges os sacos o rio la charte o mar de caffian e o pântano do meotides no atlas é possível ver uma grande quantidade de cidades em regiões remotas da rússia completamente mapeadas também é possível ver o japão e a região do alasca com o chamado estreito dianian dividindo a rússia do alasca mas é claro que naquela época esses locais não tinham esses nomes o texto diz ainda que os tártaros não permaneciam no mesmo lugar por muito tempo e que aqueles povos foram conhecidos na europa ou se ouviu falar deles pela primeira vez exatamente no outono do ano de 1200 e aí você confia em tudo que está escrito nos livros de história ou será que existem outras versões que não foram digamos assim tão difundidas e certamente você já ouviu falar sobre os grandes inventos de Nikola Tesla muitos dos quais que foram patenteados e fabricados mas você já ouviu falar sobre o evento de Tunguska essa região da Sibéria na Rússia na Rússia localizado em uma zona bastante despovoada foi palco de um dos maiores mistérios que na verdade nunca foi solucionado era 7 e 15 da manhã de 30 de junho de 1908 quando uma grande explosão aconteceu em Tunguska muito mais do que uma grande explosão na verdade foi uma gigantesca explosão uma área de mais de 200 mil hectares ou 2 mil quilômetros quadrados foi completamente destruída o impacto foi tão violento que liberou uma energia superior a mil bombas de Hiroshima a teoria mais aceita é a que um meteoro tenha caído sobre Tunguska e até hoje essa versão é defendida por muita gente muito embora não existam evidências disso o fato é que mais de 50 mil árvores foram completamente devastadas conforme podemos ver nessas fotos tiradas após o impacto mas por que eu comecei falando sobre Nikola Tesla se o assunto é Tunguska vale lembrar que Tunguska localiza-se na região que era parte do Império Russo região também da antiga Tartária em 1908 ou seja apenas 9 anos antes do Outubro Vermelho que culminaria na criação da União Soviética será que tem alguma coisa a ver? bom talvez você já tenha ouvido falar no raio da morte de Nikola Tesla que chegou a ser inclusive uma esperança de uma máquina para acabar a Segunda Guerra Mundial aqui nós vemos como seria um tanque de guerra equipado com as armas que Tesla alegou que podia inventar ele não foi o único na verdade nos anos 30 outros cientistas como o próprio Marconi e mais alguns alegavam que poderiam criar essa arma de energia de plasma direcionada uma revista científica de 1922 fez esta ilustração de como seria o cenário de guerra imaginado por Nikola Tesla aquela altura e você vê diversos veículos disparando armas de plasma direcionado esse artigo é do New York Times e nós vemos a empolgação do jornal que disse o novo dispositivo de Tesla como os raios de Thor comparando evidentemente a conhecida arma de Thor divindade nórdica do trovão do raio raio é plasma basicamente vale lembrar que ainda nos anos 1800 Nikola Tesla havia patenteado o seu oscilador eletromecânico que segundo ele era capaz de produzir terremotos e teria produzido terremotos mas será que seria possível criar essas armas tão comuns na ficção científica armas de disparo de plasma direcionado Nikola Tesla dizia que sim e você o que acha disso deixa sua opinião aí nos comentários esse filme dos anos 60 um filme francês foi o primeiro a trazer a arma de Nikola Tesla o raio infernal para as telas de cinema mas será que Nikola Tesla foi capaz de criar o seu raio da morte será que Nikola Tesla ou algum outro cientista de sua época teria sido capaz de inventar essa arma que viria a revolucionar a indústria bélica bom de fato há quem defenda que o fenômeno Tunguska de 1908 na Sibéria teria ocorrido por causa de uma descarga elétrica entre a superfície terrestre e uma arma de plasma quente será que Tunguska teria sido o último reset que pode ter sido presenciado ou será que essa tecnologia já foi desenvolvida e tem sido usada em segredo mantida sob segredo da humanidade até então o que você acha será que isso seria de fato possível a ideia de Nikola Tesla era utilizar uma bobina Tesla com mais de 15 metros de altura para direcionar a energia elétrica em um único ponto e Tesla dizia que poderia destruir aeronaves a mais de 200 milhas de distância a ponto de que quando a segunda guerra começou a Iugoslávia pediu a Tesla que lhes ajudasse a instalar armas de plasma para se proteger da força aérea alemã isso evidentemente não aconteceu mas será que antes disso alguém poderia ter essa tecnologia ou será que Tunguska pode ter sido a consequência do uso de um armamento desse por uma tecnologia superior e desconhecida para nós de fato o mecanismo do raio da morte ele ainda não é bem compreendido nos dias atuais na verdade o raio da morte era algo mais semelhante a um acelerador de partículas da atualidade sim como aquele do CERN só que portátil esse seria o raio da morte de Nikola Tesla e será que essa tecnologia chegou de fato a ser desenvolvida ou será que tudo isso não passou de algo para ser aproveitado pelos filmes de ficção científica qual a sua opinião comenta aí porque a sua opinião é importante ajuda a engajar o vídeo e nós queremos saber o que você pensa a respeito disso bom vale notar que no início do século 19 como essas pinturas que estamos vendo da primeira década dos anos 1800 na Rússia bem como em 1856 a região do Kremlin na Rússia era sempre retratada esbanjando energia digamos assim com muita eletricidade muito embora isso segundo a nossa cronologia oficial não fosse evidentemente possível uma vez que Nova York que foi a primeira cidade do mundo a ter iluminação pública em 1882 mas se isso é verdade porque a Rússia era sempre retratada dessa forma esbanjando energia talvez essa tecnologia a do raio da morte seja aquela que os governos tentam manter sob o mais absoluto sigilo as pessoas não sabem mas quando aconteceu a tal explosão em Tunguska que destruiu mais de 200 mil hectares de terra em uma região despovoada o hemisfério norte ficou iluminado por 3 dias em Londres por exemplo era possível ler um livro na rua durante a noite então que evento teria sido esse capaz de alterar tanto assim a vida de todo o hemisfério norte da terra bom vale notar que conforme essa reportagem de Saint Louis Post de 1896 a tecnologia do Nikola Tesla usava a eletricidade ou a força elétrica da terra basicamente segundo o próprio Tesla a energia da ionosfera e basicamente Tesla dizia que ele era capaz de concentrar essa eletricidade esse plasma em um raio tão fino que ele não se dispersaria mesmo a grandes distâncias não é segredo que Tesla chegou a receber dinheiro do governo soviético para a construção de um projeto relacionado ao raio da morte mas isso foi depois de Tunguska evidentemente quando as explosões aconteceram em Tunguska ainda estávamos no período do Império Russo ou seja antes da criação da antiga União Soviética bom naquela época o Robert Peary estava na sua segunda tentativa de chegar ao Polo Norte estava em uma expedição e Tesla notificou a expedição de que estaria tentando entrar em contato com eles de alguma forma e pediu que eles relatassem caso vissem algo em comum e na noite de 30 de junho no caso na noite anterior ao 30 de junho acompanhado do seu associado George Cherf na torre de Wardencliffe Nikola Tesla apontou seu raio através do Atlântico para o Ártico a um ponto calculado como estando a oeste da expedição de Peary e o que aconteceu foi algo bastante curioso um raio pálido foi emitido uma coruja voou dali e se desintegrou em pleno voo após Tesla ter ligado os equipamentos mas ele não pôde observar nada realmente digno de nota realmente impactante tentou contato via telegrama com Peary que estava fazendo a sua expedição em direção ao Polo Norte mas não obteve sucesso no contato mas na manhã do dia seguinte BOOM ou melhor Tunguska estava em todos os noticiários da época 1908 e aí será que Nikola Tesla estava envolvido nesse evento de Tunguska o que você acha uma nota importante a explosão de Tunguska está localizada na borda sul do Siberian Trap com acúmulo excepcional de diatremes de magnetita basicamente o metal magnético mais antigo conhecido pelo ser humano aqui vemos o epicentro da explosão e ao redor as reservas de magnetita essas reservas de magnetita teriam atraído esse raio de plasma ou algo do tipo para para esse local especificamente em Tunguska vamos ver o que disse uma testemunha ocular um certo semonovestava que estava a cerca de 40 km ao sul do local da explosão e de repente viu que diretamente para o norte o céu foi dividido em dois e fogo apareceu alto e muito acima da floresta a fenda no céu aumentou e todo o horizonte ao norte foi coberto com fogo o calor veio do norte então o céu fechou e um baque forte soou e ele foi jogado alguns metros então vem um som semelhante ao de pedras caindo ou canhões disparando e a terra tremeu quando o céu se abriu um vento quente correu entre as casas segundo dois irmãos que estavam lá o som era de trovões a terra começou a se balançar foram quatro grandes trovões com muitos relâmpagos e muito fortes os relâmpagos o jornal Sibir da Sibéria de 2 de julho de 1908 relatou o seguinte na manhã de 30 de junho por volta das 7 horas moradores do assentamento Karelinski observaram alguns objetos estranhamente brilhantes impossíveis de se ver branco azulados movendo-se para baixo por 10 minutos um objeto apareceu como um tubo na forma de cilindro e conforme o objeto se aproximava do solo da floresta o seu corpo a sua estrutura parecia borrar e então se transformava em uma enorme nuvem de fumaça preta e uma batida forte então era ouvida como se grandes pedras estivessem caindo ou a artilharia estivesse sendo disparada bom e se você pensou em discos voadores não se esqueça que na época os veículos voadores mais utilizados ainda eram o Zeppelin que faziam inclusive viagens transcontinentais eles têm essa forma que lembra um cilindro ainda que não possamos excluir evidentemente a possibilidade de objetos voadores não identificados a propósito essa gravura é uma suposta arma de direcionamento de energia que a agência de inteligência de defesa dos Estados Unidos fez e ela representa uma arma que eles acreditavam que os soviéticos possuíam isso foi feito em 1986 mas vamos voltar a Tunguska um observador estava na floresta cerca de 4 km ao norte de Kirensk e ouviu esse tipo de fogo de artilharia no noroeste outro jornal o jornal Krasnoyaretz de 13 de julho de 1908 disse o seguinte a informação veio de um assentamento próximo dali a 743 ouviu-se o som de um vento forte imediatamente depois houve um baque terrível seguido por um terremoto que sacudiu literalmente os edifícios o primeiro golpe foi seguido por um segundo e depois um terceiro a pausa entre a primeira e a terceira batida foi acompanhada por um ruído subterrâneo incomum semelhante a uma ferrovia onde dezenas de trens circulavam ao mesmo tempo bom não é segredo para ninguém que nós pesquisamos sobre antigas tecnologias elétricas desde muito tempo atrás será que o evento tungusca pode ter utilizado diversas tecnologias ao mesmo tempo em uma espécie de teste não autorizado utilizando armas distantes juntamente com outras tecnologias capazes de provocar tremores de terra terremotos em uma região bastante desabitada da Rússia será que parte desse teste estava utilizando veículos voadores da época como os zeppelins antecipando-se a conflitos o império russo de fato tinha uma grande força e a Rússia era a região mais industrializada da época até a primeira guerra mundial vale lembrar depois disso uma semelhança de fogo de artilharia podia ser ouvida por 5 a 6 minutos 50 a 60 tiros em intervalos curtos e iguais que se tornavam progressivamente mais fracos depois ouviram algo que pareciam ser tiros de canhão muito altos e acompanhados por tremores do norte uma espécie de nuvem acinzentada podia ser vista perto do horizonte que se tornou menor e mais transparente e desapareceu completamente depois de algumas horas Nishin Karelinskoje também disse o seguinte que um objeto com um corpo extremamente brilhante tal ponto que era impossível olhar para ele foi visto bem alto no céu noroeste logo depois das 8 horas parecia um tubo cilindro e por 10 minutos desceu até o solo e vários outros relatos se seguem então nós não sabemos o que de fato aconteceu em Tunguska se teve alguma coisa a ver com o uso da tecnologia ainda em teste de Nikola Tesla ou ainda alguma outra coisa algo distante demais para podermos compreender vale notar que Nikola Tesla apresentou o seu raio da morte perto de 1930 mas segundo ele ele já vinha desenvolvendo essa tecnologia nos últimos 30 anos portanto em 1908 Tesla já estava realizando testes será que isso acabou afetando o campo magnético da terra e isso provocou algo fora dos padrões algo fora dos controles será que de fato o que foi presenciado foi uma batalha nos céus ou apenas um uso de uma tecnologia secreta que até hoje não nos foi revelada qual a sua opinião a respeito no mundo antigo era possível encontrar esses pequenos zeppelins pequenos dirigíveis ou balões que pousavam em cima dos prédios como podemos ver aqui esse modelo chamado de o cometa foi fotografado pousando sobre a courthouse em Bloomington Indiana Estados Unidos o que você está achando dessas curiosidades deixe sua opinião aí nos comentários e se está gostando do vídeo aproveite para deixar o seu like verifique sua inscrição e caso não esteja inscrito inscreva-se agora mesmo aqui no canal Além da Nuvem essa é a casa de Benjamin Lefford construída em 1876 em Tiborne na Califórnia em 1957 ela foi movida de barco este este era o barco do czar Nicolau II da Rússia observe os detalhes um verdadeiro palácio sobre um barco a primeira vez que alguém falou a respeito dos barcos voadores da antiga Atlântida além das descrições de Platão é claro foi na obra The Story of Atlantis ou A História de Atlântida de 1909 de William Scott Elliot está escrito o seguinte o material com o qual os botes aéreos na Atlântida foram construídos era madeira ou metal as primeiras eram feitas de madeira as tábuas usadas eram excessivamente finas mas a injeção de alguma substância que não aumentava materialmente o peso ao mesmo tempo que conferia resistência semelhante a do couro fornecia a combinação necessária de leveza e resistência uma das denúncias que eu vejo sendo feitas pelas pessoas que pesquisam a história ocultada e apagada da antiga tartária é o fato de que alguns estudiosos alegam que existem montagens no céu que os céus parecem ter sido apagados de algumas fotos como se alguém estivesse tentando esconder os céus para supostamente ocultar alguma coisa alguma tecnologia usada na época o que você acha disso? mas voltando aos barcos voadores de Atlântida e possivelmente também da antiga tartária William Scott Elliot continua descrevendo-os da seguinte forma quando o metal era usado geralmente era uma liga dois metais de cor branca e um vermelho entrando em sua composição o resultante era de cor branca como o alumínio e ainda mais leve sobre a estrutura áspera do aerobarco foi estendida uma grande folha de metal que foi então moldada e soldada eletricamente quando necessário mas quer fosse construída de metal ou de madeira a sua superfície externa era aparentemente perfeita e perfeitamente lisa e brilhava no escuro como se fosse revestido de tinta luminosa tinha uma forma de um barco mas eram invariavelmente adornados pois quando em alta velocidade não poderia ser conveniente mesmo que seguro para alguém a bordo permanecer no convés superior seu mecanismo de propulsão e direção poderia ser colocado em uso em qualquer uma das extremidades e que tal essa imagem aqui de 1925 os aerobarcos atlantes não eram grandes os números foram construídos para apenas dois alguns com capacidade para seis ou oito passageiros nos últimos dias quando a guerra e a contenda trouxeram o fim da idade de ouro os navios de guerra que podiam navegar no ar tiveram em grande parte de ser substituídos por navios de guerra no mar tendo-se mostrado naturalmente motores de destruição muito mais poderosos eles foram construídos para transportar até 50 em alguns casos até 100 guerreiros a questão agora é claro de onde William Scott Elliot obteve essa informação William Scott Elliot para quem não sabe foi um teosofista que elaborou o conceito de raças raiz que foi difundido por Helena Blavatsky e escreveu muito sobre a história de Atlântida e a história de Lemúria mas como foi que ele obteve essa informação existe muita pesquisa sobre Atlântida mas a maioria dos pesquisadores não está discutindo a respeito de barcos voadores então como foi que William Scott Elliot obteve uma informação desse nível realmente é uma incógnita mas de qualquer modo é algo realmente interessante e um tema para se estudar aqui temos o que parece ser um castelo flutuante desenhado com moinhos rodas embaixo que substituem os remos e uma bandeira da França aqui nós temos um outro modelo de barcos voadores com hélices no lugar do motor parece ser um sistema mecânico um canhão bandeira e hélices na parte de cima semelhante a muitas hélices de um helicóptero evidentemente uma tecnologia que caso funcionasse e se fosse um sistema mecânico seria um meio de transporte muito barato caso não dependesse de nenhum sistema de motor a combustão e quando começamos a ver esses barcos esses navios daquele período que nós chamamos de antiga tartária período da Rússia especialmente antes da revolução bolchevique da União Soviética nós vemos barcos realmente incríveis como esse daqui que parece ser um condomínio flutuante aqui um outro modelo que parece unir um barco com uma casa e um zeppelin um balão na parte superior esse aqui é fantástico Frank Riddle Liberi ele falava a respeito de uma tecnologia elétrica barcos aéreos ele chamava dessa forma e você pode ver aqui alguns sistemas unidos velas e parece um conjunto de zeppelins dando sustentação na parte de baixo de balões flutuantes e alguma hélice atrás ali e aqui uma bandeira que parece ser a bandeira norte-americana a revista semanal de Frank Riddle Frank Riddle Jr. essa aqui de abril de 1903 publicado em Nova York e nós vemos aqui o que ele chama de Electric Ice Ship o navio de gelo elétrico numa região gelada que pode ser o Ártico ou a Antártida bom vocês viram nos vídeos anteriores que nós mostramos o Texas Spring Palace essa construção aqui que tinha no Texas foi aberta ao público e depois pegou fogo lembra? em questão de dois anos os Estados Unidos tinha também olha só que interessante isso aqui o que você acha disso aqui tem até uma suástica ali no meio cúpulas bandeira dos Estados Unidos isso aqui foi o Sioux Corn Policy essa outra foto aqui do mesmo local em 1891 aqui uma parte dele em 1888 Estados Unidos você pode ver a bandeira ali quando investigamos a história oculta da humanidade é comum nos depararmos com um nome uma instituição a instituição smithsoniana situado no coração dos Estados Unidos em plena Washington D.C. encontra-se o prédio principal do maior complexo de museus do mundo que abriga 19 museus 7 centros de pesquisa e nada mais nada menos que 142 milhões de itens e evidentemente que não estamos aqui para trazer a história oficial da instituição smithsoniana isso você pode encontrar no próprio website da instituição que tem vastos materiais contando a história da própria instituição hoje nós vamos levantar questões delicadas digamos assim como por exemplo o fato da instituição smithsoniana ter sido acusada muitas vezes ao longo da história de acobertar evidências de descobertas arqueológicas que não condizem com a história oficial nós vamos ver algumas coisas bastante curiosas que estão no subsolo da instituição smithsoniana o underground smithsoniano aqui no além da nuvem para começar a história dessa gloriosa instituição podemos dizer que ela foi imposta por james smithson químico e mineralogista que era filho ilegítimo de uma nobre família britânica por razões desconhecidas ele nunca visitou a américa smithson deixou um testamento complicado ditando que se ele não tivesse pretendentes vivos legítimos ou não sua fortuna seria legada ao congresso dos estados unidos da américa expressamente para criar um instituto em seu nome construído especificamente em washington com a única instrução de que seja usado para o aumento e difusão do conhecimento entre os homens eu não sei você mas quando eu vejo o nome smithsoniano imediatamente eu lembro do agente smith que no filme matrix era o agente ou melhor os agentes responsáveis por manter as pessoas aprisionadas dentro da matrix será só uma coincidência o que você acha bem voltando a nossa história da instituição smithsoniana quando o senhor smithson morreu em 1829 e seu único herdeiro morreu sem filhos em 1835 os britânicos informaram o presidente dos estados unidos andrew jackson sobre esse legado bizarro ao congresso dos estados unidos em resposta jackson enviou richard rush um político de carreira que sabia muito bem como trabalhar no sistema rush transformou uma tarefa relativamente simples em uma desculpa sem fim para viver bem em londres com o dinheiro dos contribuentes americanos gastando cerca de 14 mil dólares por ano o que era uma fortuna para a época em 1837 o congresso percebeu a fraude e disse ao senhor rush que eles estavam colocando um limite em seus gastos e que ele seria demitido se não apresentasse a fortuna dos smithsons ou prova de um herdeiro poucas semanas após essas comunicações o rush finalmente conseguiu obter a documentação de que os estados unidos eram o representante legítimo o legado para os estados unidos foi de 508 mil e 313 dólares o presidente jackson solicitou que todo o valor fosse emitido em libras esterlinas de ouro britânicas isso deu 105 sacas no total assim rush carregando o equivalente a 20 milhões de dólares em termos atuais fez uma viagem altamente divulgada de londres de navio e trem para washington com jornais relatando cada passo da viagem surpreendentemente nenhum roubo foi tentado mesmo quando o senhor rush parou na casa da moeda da filadélfia para transformar o ouro em moeda forte uma soma aproximadamente equivalente a 1 sobre 66 de todo o orçamento federal da época ou 1,5% de todo o orçamento federal dos estados unidos existem vários fatos suspeitos relacionados a corrupção e coisas mal explicadas como por exemplo a demissão de Richard Rush posteriormente ele acabou sendo recolocado como conselheiro de regentes da Smithsonian Institution que ainda lhe deu um bônus muito gordo quem sabe ele sabia demais e caso não estivesse satisfeito poderia falar algo que não devesse existem alguns fatos interessantes que vale a pena mencionar aqui como foi que o instituto smithsoniano começou então a levantar suspeitas de estar acobertando evidências arqueológicas que vão contra justamente aquele velho materialismo histórico a chamada versão oficial que acaba sendo imposta em muitos aspectos pela instituição smithsoniana foi a instituição smithsoniana que decretou que antigas civilizações não poderiam ter cruzado o oceano atlântico antes dos europeus a instituição smithsoniana tem sido acusada de ocultar evidências de ossadas de homens gigantes homens e mulheres gigantes em toda a América do Norte e também de esconder uma possível presença de civilizações da Tartária espalhadas também nas Américas antes do início da construção do castelo e do complexo houve uma grande disputa a respeito de que finalidade seria dada ao dinheiro a coisa estava tão complicada que a Inglaterra chegou a pedir que o dinheiro fosse devolvido à Inglaterra uma vez que os Estados Unidos não estavam atendendo ao pedido de James smithson de direcionar aqueles fundos para uma instituição focada na promoção do conhecimento finalmente em 1846 o projeto de lei foi aprovado com algumas estranhas estipulações sobre manter todos os artefatos do senhor smithson separados das coleções públicas porque ele deixou também o que seria o início da coleção da instituição smithsoniana incluindo duas grandes caixas cheias de espécimes de minerais e tratados manuscritos aparentemente com a caligrafia de James smithson havia também uma coleção de pedras preciosas e minerais cristalizados requintados que formavam a coleção mais rica e rara dos Estados Unidos na época mas o ponto é que nesse momento já começava a haver uma segregação de conteúdos uma parte seria levada ao público e outra parte seria guardada nos porões da instituição smithsoniana apesar dos apelos para evitar que os custos de construção retirassem grande parte do legado os comitês recém empoderados começaram a inspecionar os prédios públicos existentes e rapidamente reivindicaram as principais terras públicas designadas para monumentos inclusive perto do local do monumento ao Washington para a construção do castelo da instituição smithsoniana ou quem sabe uma reconstrução o próprio monumento ao Washington já é uma dessas construções suspeitas de já estarem lá e terem sido reconstruídas ou reformadas o castelo o castelo diga-se de passagem foi localizado ao lado dos currais de escravos que certamente forneceram a força de trabalho para a construção ou reconstrução do castelo diversos arquitetos apresentaram planos ao comitê smithsoniano que seguiam layouts de museus mais convencionais mas como todo projeto foi dirigido pela alta cúpula de Washington da época eles tiveram que se esforçar muito para aprovar a construção de um castelo completo no final o comitê contratou o queridinho da arquitetura do antigo império da época James Renwick que está conectado com mais de uma dúzia de estruturas suspeitas do antigo império e o que é curioso é que assim como outras estruturas suspeitas do antigo império que supostamente foram construídas por volta de 1850 a única imagem da construção mostra paredes intactas com equipes focadas na reforma dos telhados das torres e só é possível ver também algumas evidências de inundações de lama ao solo janelas no nível do solo o que não parece ser uma boa ideia em um pântano certo? só o que vemos é terra parece muito com aquelas imagens que já vimos aqui no canal além da nuvem do Texas após um suposto mud flood considerando a comoção pública que financiou este lugar parece que eles teriam documentado rigorosamente a construção do castelo mas não todas as fotos mostram um edifício concluído não há fotos ou mesmo pinturas que representem a construção do castelo da instituição smithsoniana sempre aparecem apenas reformas ou construção de telhados e isso é bastante surpreendente tendo em vista a importância que o empreendimento tinha politicamente para a época e o arquiteto escolhido para fazer ou recuperar o castelo da instituição smithsoniana é bastante peculiar trata-se de James Renwick Jr que segundo a enciclopédia de arquitetura americana foi um dos arquitetos americanos mais bem sucedidos do seu tempo e era certamente o arquiteto mais famoso de nova york que estava se tornando aquela altura a cidade mais importante da américa algumas curiosidades sobre James Renwick Jr é que ele projetou a primeira casa da sociedade fraterna secreta delta psi fundada na universidade de colúmbia e é curioso o fato de que fotografias antigas mostram um arranjo de alta inclinação com a figura de uma coruja no telhado e uma placa com as letras gregas delta psi seria alguma semelhança com a antiga bandeira do império da tartária que também tinha uma coruja preta curioso é que James Renwick ficou conhecido justamente por promover uma espécie de renascimento de estilos medievais inclusive com influências góticas alemãs francesas e inglesas tendo em conta que ele estava em 1850 é bastante curioso o fato de construções como a catedral de são patrício em nova york atribuída a renwick tenha sido construída nessa época na metade do século 19 quando aquele estilo era característico do século 11 e 12 sabe-se que James Renwick júnior teve envolvimento também com a ordem da bandeira star spangled que era uma sociedade secreta juramentada na cidade de nova york que basicamente foi criada para se opor e protestar contra a ascensão da imigração irlandesa católica e também alemã nos estados unidos basicamente era um movimento nativista conhecido também como os know nothing que significa literalmente os sabem de nada pois quando algum membro dessa ordem era questionado acerca dela eles respondiam não sei de nada por isso o movimento ficou conhecido como know nothing a própria wikipedia descreve o movimento da seguinte forma embora os know nothing fossem originalmente uma sociedade secreta de homens que se opunham ao catolicismo romano a imigração irlandesa e a outros católicos romanos em muitos aspectos eles eram um movimento populista e xenófobo outro ponto curioso é que a família de james renwick júnior era muito rica tanto por parte de pai quanto por parte de mãe seu pai que era engenheiro foi responsável por construir o morris canal que começou a ser construído a partir de 1829 e era um canal de mais de 172 quilômetros nos estados unidos que leva a gente a se perguntar se na verdade ele estava construindo ou apenas tornando-o reutilizável na época a família de james renwick também tinha muitas terras que pertenciam a essa família levando em conta a ideia de que já haviam construções do antigo império presentes nos estados unidos construções atribuídas por exemplo a tartária não seria difícil imaginar que se grandes extensões de terra contendo estas estruturas estivessem de posse de poucas famílias seria possível revitalizar essas estruturas e se houvesse de fato o interesse em ocultar essa parte da história isso poderia nos ser apresentado como se tivesse sido uma obra do próprio arquiteto em questão que diga-se de passagem fez muitíssimas obras um número imenso de projetos ou então conforme alguns sugerem ele estava apenas desenterrando a história o que você acha? não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários se você reconhece a importância desse trabalho e deseja apoiar você pode fazer isso pela chave pix e-mail canal além da nuvem arroba gmail.com você pode ainda se tornar membro do canal além da nuvem e ter acesso a conteúdos exclusivos ou você pode se juntar a nós e se tornar um aluno do instituto licente e ter acesso aos conteúdos da plataforma do instituto licente em videoaulas bastante completas e ainda participar de grupos com a gente e com outros alunos do instituto apoia esse trabalho e venha somar forças com a gente porque a verdade importa você já viu os pacotes de curso do instituto licentia licenteado ouro a outra história do mundo a verdadeira história do brasil mistérios nunca ditos conspiratório capitalismo reverso e brokers treinamento em mercado internacional são seis cursos mais de mil e setecentos reais em cursos por apenas 500 reais podendo ser parcelado em até 12 vezes no cartão os melhores cursos da internet brasileira aqui no instituto licente e confira também o pacote licenteado prata e o pacote licenteado bronze que também te dão descontos consideráveis o pacote de prata por exemplo tem cinco cursos que você gastaria mil duzentos e cinquenta reais se fosse comprá-los de forma avulsa um a um e você adquire por apenas quatrocentos reais já o pacote licenteado bronze são mil reais em cursos por apenas trezentos e cinquenta reais para você assistir ao longo de um ano inteiro aprenda tudo o que você sempre quis saber una-se com quem está comprometido com o aperfeiçoamento humano instituto licente a perfecione humana a busca pela perfeição humana instituto licente a ponto com porque a verdade importa venha estudar conosco a história oculta do mundo e do Brasil arqueologia proibida sociedades secretas mitologia comparada antropologia economia reversa capitalismo sustentável mistérios nunca revelados mud fósseis e geologia física quântica cultura transcendente cultura transcendente transcendente cultura Assim nós encerramos o nosso especial de hoje sobre a Tartária.